Muito bom. Agora, quando trata-se de improvisação, é importante que você consiga, além de ter a capacidade de tirar uma música de ouvido ou um solo, você ter a velocidade de acompanhar a harmonia de ouvido. Então, por exemplo, vou colocar uma música... Eu vou esconder a guitarra aqui agora. A gente está falando de tocar de ouvido. Então, por exemplo, ó... Você não precisa nem saber qual é o tom que eu estou tocando, mas você precisa acompanhar os graus que eu estou fazendo. Você consegue acompanhar os graus? Isso aqui é importante. Isso aqui é um ponto importante, ó... O que eu fiz aqui? A primeira coisa que você vai fazer é buscar ouvir os baixos. Você precisa ouvir os baixos desses acordes, ó... Consegue ouvir os baixos? Aí, depois, com isso, você vai conseguir fazer a associação nos intervalos para saber quem são esses caras. Você tem que ser capaz de fazer isso. E aí...